Música Língua de fora, ava no rabo, levanta a perna e faz xixi Olá, bom dia! Começa mais um Clube do Mascote E como é o mês das crianças, o Clube do Mascote não poderia ficar de fora e fazer um programa especial para as crianças E para homenagear as crianças, a gente vai falar de uma raça Pet, bom dia! Bom dia, tudo bem? Você vê como todas as crianças gostam dessa raça? Pet, você gosta? Eu gosto, eu adoro essa raça Pergunta para a Nicole É, verdade, verdade Você gosta, Nicole? Gosto O que você mais gosta nessa raça? O pelo deles é macio Quer ver? Pergunta para a Gabi aqui se ela gosta Gabi, Gabi, você gosta? Viu? Sim! Vocês viram, né? Vocês sentiram que é uma raça que todas as crianças gostam e com certeza o seu filho que está aí do outro lado vai gostar também A gente está falando do Labrador Vocês querem saber um pouco mais sobre essa raça? O Clube do Mascote explica! O Labrador é uma raça de origem desconhecida cujo local de reconhecimento como raça foi dado à Grã-Bretanha Considerada a raça mais popular do Reino Unido e da América do Norte este canino teria chegado no Canadá levado ou pelos portugueses ou pelos bascos ou ainda pelos exploradores escandinavos Levados à Inglaterra, foram vendidos aos ricos proprietários de terra que deram a esse animal o nome de Labrador Essa raça, em 1950, ainda era usada como trabalhador rural quando passou a ser considerada excelente para a companhia graças à sua personalidade juvenil, sua tolerância e sua necessidade de brincar Além de um excelente mascote, o Labrador também é um ótimo ajudante em busca e resgate guia de cegos, além de ser uma das raças mais utilizadas em terapias humanas Fisicamente, pode atingir os 62 centímetros e pesar 36 quilos Sua pelagem e sua cauda o ajudam em uma atividade em que esse animal adora fazer nadar Para conversar agora um pouco sobre essa raça a gente está com a criadora Elaine Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar um pouco dessa raça maravilhosa que é o Labrador Um cão muito dócil, muito amigo É um cão para criança, não é? Um cão para criança, um cão que se você quiser mudar a história da sua vida é você ter um Labrador Vamos falar um pouco mais dessas características, né? É um cão extremamente brincalhão Exatamente, muito brincalhão Ele tem assim, ele é bem agitado Ele tem uma energia tremenda A pessoa, ela precisa entender isso do Labrador Porque muita gente fala assim Ele é muito agitado É, exatamente É da raça Ai, eu quero um Labrador, mas ai, não, não, destrói tudo Não é isso O Labrador, ele nada mais quer Ele quer agradar o ser humano Ele quer agradar o dono Ele não quer ver o dono triste Tanto que você não vê um Labrador triste É O Labrador está sempre alegre Se ele estiver triste, é porque algum problema de saúde ele tem É Ó, eu vou apresentar todo mundo que está aqui no estúdio Essa aqui é a Naira Fala, Naira, fala um oi pessoal de casa Quantos anos você tem? Sete A Naira tem sete anos Esse aqui que está do meu lado é o Alê Fala oi, Alê Oi, eu tenho anos Quantos anos você tem, Alê? Achei Três anos ele tem A que está com o bebezinho no colo Vira de frente, Gabi Aqui É a Gabi Gabi, quantos anos você tem? Cinco Cinco anos Esse é a outra criancinha, o Pet Repórter Quantos anos, Pet? Eu tenho, vinte e oito Vinte e oito anos, Pet Bebezinho também E a Nicole, fala oi, Nhi Oi Quantos anos você tem? Dez Dez E os filhotinhos, a que está no colo da Nicole É uma fêmea É uma fêmea O nome dela é Naomi A proprietária dela é a Laodicea Tem quanto tempo? Ela tem três meses e meio Está na pura alegria Sem dúvida Manda um abraço, inclusive, para a Laodicea do Espaço lá, né? Um abraço para ela E o bebezinho, que está no colo da Gabi O bebezinho, ele é uma bradinha de chocolate De um cruzamento de chocolate com chocolate Tanto que ele ficou uma cor mais escura É um macho E ele tem um mês e três dias, vai somente Ah, não tem nome, né? Não, não tem nome Esse é muito indicado para dar na Páscoa, né? Chocolate Não, não, não pode comer, não É, só não vai poder comer, né? A gente aqui apelidou ele de chocolate Mas ele ainda não tem nome Porque ainda não está sem dono E aqui do meu lado, ela Nós temos aqui a Capitu Não, perdão, gente Nós temos aqui a Cacau É que as duas são irmãs E eu confundo ainda entre as duas Ela chama a Capitu Capitu Então, para os mais íntimos, nós temos aqui a Tatá e a Tutu Legal E o Alê Que está no meio Senta aqui, Alê Com a tia aqui, ó Que perto, ó Senta aqui Que ele disse para mim que ele gostou dos cachorros E é bem animado, rapaz O Alê é super agitado Igual a um labrador Né, Alê? E a gente continua aqui conversando sobre o labrador Que a gente aqui está titulando, né? Como uma raça para criança Mas é um animal que não é só para criança não, né? Para adulto, especialmente Eu conheço pessoas que um labrador bem adestrado Ele pode ir para o trabalho da pessoa tranquilamente Eu conheço pessoas que trabalham com lojas de produtos planejados Essas coisas assim E o labrador fica do lado Eu conheço pessoas até Alguns clientes que já nos procuraram Que levou o labrador especificamente para levar para a empresa E os funcionários ficarem ali brincando com o cachorro Se distraírem Para que o trabalho se desenvolva mais Mas o legal dessa raça É que é uma raça que serve como guia de cego Porque eles são inteligentes Sim, são inteligentes Muitos hospitais utilizam essa raça Para interagir com os pacientes Para ajudar, né? Em fisioterapia É um cachorro muito inteligente Muito inteligente Agora, na polícia, né? Como parejador Porque na realidade, labrador Cão de companhia Cão de caça Então, automaticamente Para a polícia Tem sido muito bom Para farejar drogas Para curar as pessoas Onde que ela está querendo ir, hein? É, ela está querendo... Eu estou só de olho nela aqui Porque ela está... São duas irmãs As duas irmãs As duas irmãs se amam Então, assim... Ela está de olho no Alê ali, entendeu? Ela está com uma vontade de ir lá, assim... Pode deixar Se quiser deixar, pode deixar Deixa um pouco mais solta Porque daí ela pode brincar Olha lá, Alê Alê, ó Ó Atrás de você, Alê Bom, você sabe que as crianças Têm perguntas a fazer, tá? Temos uma aqui da Nicole, né, Nicole? O que você queria perguntar? Se esse cachorro come muito Se ele come muito O labrador, se você deixar o saco de ração Ele vai comer o saco de ração inteiro Então, você tem que saber administrar a dosagem O labrador aqui, ele está agitado Porque ele está com criança Exatamente O fato das crianças chamarem ele o tempo todo Brincar com ele o tempo todo Eles ficam o tempo todo agitados Quando eles têm uma pessoa mais calma Eles vão ficar mais calmos Se é um doso, ele é um cachorro Então é um cachorro que se adapta Inclusive, olha As crianças estão rindo aqui Filma ali Eu quero mostrar o cocôzinho que o filhotinho fez O Alê tinha me perguntado assim Ô, tia É um cachorro que faz muito cocô? Esse é o cocôzinho de um bebezinho Mas uma coisa que vale a pena a gente dizer Depende da ração que ele come Sem dúvida Ração tem que ser de super premium Para super premium Não pode ser uma ração Quanto pior a ração, maior o cocô Exatamente E não é só isso A pelagem também, né? O labrador, se não for alimentado com uma ração boa Essa pelagem lisa, gostosa Ele não... não Legal Fica difícil Helena, muito obrigada pela participação Então, se você permitir, podemos ficar com todos os animais aqui Sem dúvida Tranquilo Eu também, né? Tá tudo sob controle aí? Ô, tudo... tá tranquilo Eu agradeço muito Vocês viram que não fui eu, né? É Agradeço muito por estar aqui Por falar um pouco do labrador E... gente Como eu falei no começo Quer mudar a história da tua vida? Tem uma belezinha dessa Ah, mas esse aí é um gostosinho Obrigada, viu? Bom, a gente vai para um rápido intervalo E na volta vamos conversar com a médica veterinária Para falar um pouco mais da saúde desses animais A gente vai logo Tchau 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 Tchau